Opa, Bruno aqui. Vamos lá para mais uma aula do nosso treinamento. E agora que a gente já bateu um pouco um papo aí falando sobre a importância do criativo para os nossos anúncios do Facebook, a importância do criativo para escalar as nossas campanhas, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre imagens que convertem para anúncios. Se você já deu uma olhada aí nas aulas anteriores, a gente reforçou com você que um dos principais itens, na verdade o principal item de um criativo no Facebook é a imagem dele, ou o vídeo, se você estiver trabalhando com vídeo também. E a gente vai falar um pouquinho agora aqui das principais características de imagem que convertem em anúncios de Facebook e aonde você pode encontrar essas imagens para começar a trabalhar e fazer os seus anúncios, beleza? Bom, uma característica que é fundamental quando você está pensando em imagem para anunciar aqui no Facebook é que ela precisa chamar a atenção do usuário quando ele estiver aí rolando o feed dele. A imagem é o ponto principal para fazer a pessoa parar no nosso anúncio, parar naquela comunicação que a gente quer fazer com ela e você pensar numa imagem que chame muita atenção no feed para fazer a pessoa parar e olhar o que você tem a dizer é muito importante. E claro, a imagem tem que ter a ver com aquilo que você está divulgando, tem que ter congruência para poder levar a pessoa para dentro do seu funil com chance de conversão. Foi o que a gente falou um pouquinho aí sobre a importância de anúncios congruentes na aula anterior. Então, uma das coisas que é fundamental para você ter sempre em mente na sua imagem é cores contrastantes no feed do Facebook para fazer ela parar ali. Por exemplo, a gente está dando uma olhada aqui no feed do Rafael, que é o usuário que a gente está fazendo toda a gravação aqui do curso e vamos dar uma olhada aqui no feed dele. Estou rolando o feed dele, tem notícia, notícia, notícia. Anúncio. Toda vez que chega o anúncio tem que fazer essa quebra de padrão. Está vendo que ele tem cores que contrastam bem com as cores de fundo aqui do Facebook e o próprio anúncio já tem bastante contraste. Já tem uma cor aqui do lado direito, essa linha divisória de cor diferente, uma cor de fundo que também contrasta com a imagem aqui do Facebook, o fundo do Facebook, que é esse azul clarinho aqui. Esse é um padrão que a gente vai ver em todo anúncio. Ele sempre tem que parar e chamar atenção. Se a gente rolar um pouco para baixo, comentário de usuário, comentário de usuário, aqui alguém que colocou uma foto e tudo mais, alguma foto de internet, mais um post, anúncio de novo. Está vendo como ele já faz uma quebra de padrão? Sempre tem cor contrastando e sempre é uma imagem que chama a atenção e tem a ver com aquilo que está sendo divulgado. Então, isso é que você tem que ficar muito em mente. Se a gente rolar aqui para baixo, de novo foto de usuário, foto do que está acontecendo de noticiário. Esse aqui até poderia ser, né? Chama a atenção também, mas a gente vê que não é, porque você já aprendeu aqui em cima que tem que estar escrito patrocinado aqui para ser anúncio. E, ó, de novo, safra. Está chamando a atenção com as maquininhas aqui de pé. Esse nem está usando tanto o contraste de imagem. Eles optaram por deixar a mesma cor de fundo do feed para parecer que as maquininhas estão meio que flutuando aqui na tela. Então, também foi uma forma que eles usaram para poder chamar a atenção. E aonde que você pode encontrar esse tipo de imagem para anunciar? Você pode, a princípio, buscar no próprio Google. Por exemplo, se a gente estivesse fazendo aí para o segmento de mães. Eu posso vir aqui no Google e procurar, por exemplo, fotos de bebês. Se procurar por bebês fofinhos. Ó, aqui tem bebês fofinhos. Por exemplo, essa imagem aqui era uma que eu chamaria a atenção. Está vendo? Ela tem bastante cor para contrastar com o fundo. Não liga não que eu estou aqui na sala. De vez em quando pode aparecer umas vozes aí, mas tudo bem. A gente segue. Ó, aqui, por exemplo, dentre as fotos de bebês que já apareceram aqui para a gente, essa é uma foto que contrasta bem com o fundo do Facebook. Poderia ser uma foto para utilizar lá em campanha. Aqui do lado também tem uma foto que contrasta bem. O laranja contrasta bem com o azul. Seria uma foto que chamaria a atenção no feed. E aí você vai separando essas fotos aqui em uma pasta para você poder utilizar depois. Tipo, ela chama bem mais atenção do que só um rosto de bebê como esse aqui. O bebê vestido de abóbora aqui para você poder anunciar. Beleza? Então, o YouTube é um lugar que você já pode ir fazendo filtro e ir separando isso em uma pasta para você fazer os seus anúncios. A gente depois vai subir anúncios lá na conta de anúncios e vai ver direitinho como é que a gente faz. Ou um lugar que é muito bacana também, que fica a dica para vocês procurarem, é o Pinterest. Que é uma rede social baseada em imagens também, que chamam a atenção. E é legal porque a partir do momento que você começa a fazer filtros aqui no Pinterest, ele vai te dando imagens relacionadas àquele tipo de conteúdo que você está procurando. Tá? Então, digamos que a gente faça a mesma busca aqui. Bebês fofinhos. Ele já começa a trazer para a gente uma série de imagens de bebê aqui para a gente poder trabalhar. Digamos que eu escolha a foto desse neném aqui em função das cores, porque tem o vermelho aqui na roupa dele e ajuda a contrastar no Facebook. A partir do momento que eu crio, que eu clico na imagem para poder ver ela maior aqui embaixo, ele já vai começar a trazer resultados semelhantes. De crianças também coloridas, crianças mais ou menos da mesma idade e tal. Isso funciona muito bem para você começar a separar conteúdo para a divulgação dos seus anúncios. E uma coisa que funciona super bem também é a gente colocar desenhos. Se a gente colocar, bebê desenhos. Ó, tá vendo? Esses desenhos costumam funcionar super bem para poder chamar a atenção lá no Facebook. Se eu estivesse comunicando, por exemplo, um produto para cuidados de recém-nascido, esse aqui, ó, que é uma foto de um desenho do bebê fazendo careta, que parece como se fosse dentro do útero, seria um ótimo material para a gente separar e fazer teste com a imagem lá do anúncio. Então, ó, se eu descer aqui embaixo, ele já vai trazer várias outras opções que tenham a ver com essa imagem que eu cliquei aqui em cima. Então, ó, tem outros desenhos, o neném olhando aqui como se já quisesse sair, o neném lutando dentro da barriga, tudo nessa linha de desenho, ó. Uma menina tocando guitarra, tudo isso aqui é a imagem que tende a chamar a atenção lá no feed. E aí você vai separando ela de uma pasta aí no seu computador para você já saber que são as imagens de teste que você pode usar para rodar anúncio, beleza? Então, sempre fica em mente que a função da imagem é chamar a atenção para fazer a pessoa parar de rolar o feed do Facebook dela e parar para ler o seu anúncio. E como ela é o item mais importante do nosso criativo, a gente tem que sempre procurar imagens aí que chamem a atenção para conseguir rodar com consistência lá no Facebook. Lógico, agora se você já viu a aula anterior aqui sobre as políticas do Facebook e o Helper lá, né, a central de ajuda para anunciantes, você já sabe que tipo de imagem você não pode trabalhar. Você não pode trabalhar com antes e depois, você não pode trabalhar com imagens apelativas de acidentes, você não pode trabalhar com imagens de drogas, com imagens de cunho sexual. Então, tudo isso você vai evitar na hora de buscar. Então, é por isso que é importante você ler lá as políticas do Facebook para saber o que pode e o que não pode em termos de imagem, em termos de divulgação, para na hora de você começar a buscar as imagens que você vai utilizar, você já fazer um filtro mais certeiro e não ter problemas com bloqueio ou com anúncios não aprovados na hora que você for subir campanha, beleza? Então, essa fica a dica, a imagem tem que chamar a atenção e duas formas de você começar a procurar suas imagens para criativo aí, direto no Google, tacando aqui, ou o Pinterest é uma ferramenta bem interessante para a gente começar a trabalhar com esses criativos aí que chamam a atenção. E a funcionalidade de já trazer imagens semelhantes embaixo quando você começa a fazer a busca, também já é bem interessante. Tá, ok? Então, aqui é a forma como você busca a imagem, nem sempre a imagem que você vai buscar vai servir sozinha, logo de cara, para você colocar no seu anúncio e aí você vai precisar editar ela de alguma forma. E isso a gente vai falar aqui na aula seguinte, como você pode fazer para editar de forma fácil as imagens que você salvou aí, beleza? Então, essa a gente vai encerrando por aqui, a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço! Um grande abraço!